Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Vem de pena e olhai para mim, confirmai comigo o vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois bom, sois bom. Ó Senhor, vós sois bom.